Olá pessoal, vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e deixe o like. Olá pessoal, só estou aqui dentro de um Lancer Hallyard. Tem um sedã, mas este aqui é o hatch, ó. Estava para vocês verem ali atrás que faz uma coisa. Esse carro é incrível. Ó, tem até uma turbina aqui. Olá pessoal, estamos aqui gravando um Lancer, um Lancer Hallyard Hatch. Ficou muito legal mesmo, não sendo de arrancada. Olha, esse volante. O volante é igual, né, do normal. O painel é o tamanho, o painel também. Câmbio também. É tudo igual por dentro, né. Só manda por fora. A traseira. Tem algo mais de bobo netta, ele trocou. Ele tem o turbo só. Se faz todo o turbo. E aí E aí E aí E aí Oi filho Isso aqui é o original? Sim, é o original, é o Blacklight original Você viu que legal, que diferente Fica diferente, né? E o barulho tá legal, hein? Ah, o barulho é a parte mais da hora dele, né? E assim, ele não ficou tão duro, né? A suspensão, né? Ele tá baixo, foi aquilo que você falou, né? Tá no misto... De rua e pista De rua e pista Então assim, ele tá bonito, tá rebaixado, mas... Mas ele tá usável Ele tá vendo que a rua tá bem ruim essa rua, tá vendo? A rua tá bem ruim e ele tá bem usável O barulho tá legal, hein? Caramba Tá vendo, a rua tá ruim pra caramba A rua, ó, e você não sente muito Não, ele é bem firme Ele é bem firme e não chacoalha tanto É que a diferença do 4x4 De um... De um... Traseiro ou dianteiro É que você não sente ele distracionar Sim, sim É porque como é sobre demanda O próprio computador Ele ajusta pra você A tração em cada uma das 4 rodas, né? É, ele... Então você... O carro fica mais na mão, né? Fica Então você só vai É diferente a sensação O cara tá... Tá muito legal, verdade Uma coisa bem legal É tudo igual ao lance normal É tudo igual ao lance normal O volante, o câmbio, o painel É tudo igual ao lance normal O negócio do ar Aqui também Uhum Aqui também O freio de mão Tudo Até os... Tudo Tudo É igual Sim, tudo é igual Esse aqui é o... Atrás só é um pouquinho mais apertado Sim, por causa que ele é rete É a mesma coisa do... Do Evo 10, né? É o Lancer Evo 10 O Evolution 10 Só que ele é rete Esse aqui, o que que é esse aqui? Ah, esse daí é do câmbio É o SST Então você tem o modo normal O modo esporte E esse já tá habilitado no S Sport Tá, então ele... É o modo de condução Esse aqui é o modo de condução do câmbio Do câmbio Tá, a resposta do câmbio Isso E esse aqui do sistema de tração Por padrão, ele já é 4x4 4x4 Mas ele é sobre demanda Isso, ele é o... Exatamente, ele é integral E daí se você apertar aqui, o que acontece? Ele vai trocar entre areia É cascalho, neve e asfalto normal Então é um modo só de... E aparece em algum lugar? Aparece, mas tem que ligar o carro Aqui? É, ele vai aparecer ali, ó Deixa eu mexer Tá vendo o tarmac? Aham, o tarmac é... Gravel Gravel seria cascalho Tá E snow seria neve Neve Então aqui é o tarmac É pra andar normal mesmo Tá, entendi Então aqui a gente usa pra areia Né, ou terra Essas coisas E aqui a gente usa pra pista molhada Entendi, entendi E aqui no câmbio Tá, esse aqui é o do câmbio, ó Isso, aí ele vai aparecer lá Tá no normal, ele vai subir pro Sport Aí você segura pressionado um tempinho E ele habilita o S Sport Tá, entendi Aí o modo de condução do câmbio é um pouco mais... A pressão de embreagem é muito maior do que o modo normal Entendi Muda também a pressão da embreagem Isso, exatamente Que a pressão da embreagem no modo normal Ela é feita mais pra você poder ter... É... O carro não fica arisco Você nem sente troca de marcha Entendi Aqui não, aqui ele já dá patada nas trocas de marcha E o normal é... Aí você puxa pra baixo Aí ele vai descendo Sport e normal Hum, tá São os três modos São os três modos E aqui, aqui é a pressão... Aí é o AID-Band Aqui é a mistura de ar e combustível Aí do lado é a pressão de turbo Essa aqui é a pressão do turbo Isso, ali... Esse aqui já tinha já? Já vem com ele? Não, nenhum deles Tá, então essa peça você colocou aqui em cima? Isso, é o gauge pod de fibra de carbono Hum, hum Aí ali tem a pressão de óleo Tá Que já é da grid Aham E já tem a bateria também embaixo ali Ah, tá, aparece também a voltagem aqui embaixo também Isso E o outro é a pressão de combustível Tá Legal E aqui você aumentou também as aletas da borboleta? Isso É uma... Ela é fixa Então ela é pequena Quando a gente tá dirigindo Então você perde um pouco do... Do... Do alcance dela Então daí você... Isso aqui é uma peça que você colocou pra... Isso, uma peça Pra poder aumentar ela justamente Ficou legal, hein? E daí você consegue mudar a marcha mesmo fazendo curva Isso É, hoje com o rallyart normal Ele já tá com turbina de Lancer Evolution Já tá com... Com upgrade de coletor de Lancer Evolution também Intercooler de Lancer Evolution Toda a parte de pressurização do carro... Tudo do... Do Evo 10 Isso Toda a parte de pressurização dele É a MS Ultimate Performance Tem uma caixa da AEM Que é do filtro E tem uma blow-off da Turbo Smart Que é uma dual port O solenoide dele também é uma Green Speed Que é pra poder subir um pouco mais de pressão que a original Muito obrigado por assistirem Se inscreva no canal E deixe o like Tchau pessoal